O maqueiro foi morto depois de ser assaltado no Alfredo Nascimento, na Zona Norte. Ele ainda travou uma luta corporal com os assaltantes. Mariana Rocha. Exatamente. Esse latrocínio vitimou mais um cidadão de bem aqui na nossa cidade. O homem, identificado como Teores Braga, de 32 anos de idade, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, lá no bairro Alfredo Nascimento, que fica na Zona Norte da capital. Os criminosos anunciaram o assalto, pediram os pertences da vítima. Ainda houve uma luta corporal aí entre a vítima e esses dois homens. O Teores Braga, de 32 anos, foi assassinado com vários tiros nas costas e também nos ouvidos. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana. E um homem foi preso hoje pela polícia no bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de usar e falsificar documentos públicos para praticar fraudes. Emerson de Abreu Abreu, de 35 anos de idade, foi preso por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, no bairro da Alvorada. Ele já era investigado pela polícia civil e, quando foi abordado hoje, apresentou uma carteira nacional de habilitação falsificada. O que logo foi percebido pelos policiais, que fizeram uma incursão maior no veículo onde ele estava. E apreenderam também células de identidade, tanto aqui do estado do Amazonas, quanto do Pará, igualmente falsificadas. Além de talões de cheque de diversos bancos. Ainda segundo a polícia, o suspeito pode ter uma ligação com diversas facções criminosas aqui da capital. E repassaria esse material para que golpes fossem aplicados. Fornecia o material, ele fornecia as cédulas de identidade, fornecia as folhas de cheque. E essa quadrilha cooptava pessoas, pequenos estelionatários, para praticar junto ao comércio. São pessoas que se apresentam no comércio com nome falso. Normalmente tem um score alto. Fazem compras de valor elevado. Compram uma motocicleta, compram um carro. Segundo a polícia, todos esses materiais, tanto as cédulas de identidade, quanto os talões de cheque desses diversos bancos, seriam repassados para facções criminosas, que aplicariam golpes aqui pela capital. Outras ocorrências policiais você vê agora no nosso Giro de Notícias. Hudson Ribamar da Silva, de 30 anos, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Ele é suspeito de ter deixado um artefato explosivo no estacionamento do hospital, 28 de agosto, na última segunda-feira. Em depoimento, ele disse ter encontrado o artefato semelhante a uma granada, num terreno baldio, ao lado do pronto-socorro. O Hudson responde ao processo criminal por furto e foi indiciado pelo porte de artefato explosivo. E será encaminhado à audiência de custódia o jovem de 19 anos, preso nesta madrugada no Becuaratu, bairro Mauazinho, na Zona Leste. Ele estava com 14 trouxinhas de maconha e 47 pedras de entorpecente semelhante a Oxi. Com o jovem, foi apreendido ainda dinheiro e um celular. Um homem, até o momento não identificado, foi executado com dois tiros na cabeça e um outro no peito, no início da noite desta quinta-feira. O crime aconteceu na Rua 11, na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã Assuz, Onoeste. Segundo a polícia, ele caminhava na via pública quando foi interceptado por dois carros e baleado pelos criminosos que atiraram várias vezes contra ele. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael Romano, prestou depoimento hoje pela manhã, no processo em que é acusado de estuprar a própria neta. O repórter Luiz Rodrigues tem outras informações. Exatamente. O desembargador aposentado, Rafael Romano, de 72 anos, acusado de estuprar a própria neta, foi ouvido no Fórum Enoque Reis na manhã desta sexta-feira. Em 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente da neta desde 7 anos de idade. Atualmente, a vítima está com 16 anos. O caso ganhou repercussão depois que a mãe da jovem denunciou o caso ao Ministério Público. Na época, ela soube da situação pela própria filha. Em fevereiro de 2018, ela visitava uma amiga em um hospital quando a filha resolveu falar sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. Agora vamos com informações ao vivo. A polícia está investigando um homicídio que aconteceu no bairro Educandos. Segundo as primeiras informações, os bandidos mataram o pai de um rival. Valdir Adriano está no SPA da Zona Sul, para onde as vítimas foram levadas, e traz os detalhes para a gente agora. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo, pois infelizmente a notícia não é boa. Aqui no Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul, já tem um óbito confirmado. É de um homem identificado apenas como Francisco, de 63 anos ali. Você já vê os familiares do Francisco no necrotério aqui do SPA da Zona Sul. A movimentação é muito intensa. A informação que a gente tem até agora é preliminar. O alvo seria o filho do seu Francisco, que é um homem identificado como Darley, de 24 anos. O fato é que criminosos chegaram em um veículo prata de modelo e placas não identificados. E já invadiram a casa, as vítimas estavam na frente de casa, eles começaram a atirar. E aí, como o Darley tentou entrar na residência, foi aí que o seu Francisco também foi alvejado na região da cabeça. As vítimas chegaram a ser trazidas aqui para o SPA da Zona Sul, uma delas já em óbito e já a segunda ainda passa por cirurgia e deve ser transferida para uma outra unidade hospitalar aqui da cidade, que ainda não foi informada. Mas a informação que nós já temos já confirmadas é que esse homem de 63 anos morreu durante esse ataque, desse bonde, lá na rua Inácio Guimarães, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Que péssima notícia, não é? E veja a seguir. Vamos falar sobre o pagamento do 13º salário dos servidores públicos do Estado. A previsão do governo do Amazonas é que mais de 430 milhões de reais sejam injetados na nossa economia. Agora são 18 horas e 34 minutos. Voltamos já já.